Legenda por Sônia Ruberti Uma ideia mais maturada... Pai, dá-me um momento de uma ideia. Então, o canal está tudo com o timónio. Será que é esta a morada? O ninja não terá inventado. Oh, inventou nada. Não vi se o estado em que ficaram os teus talheiros? Não, como é que ficaram? Estão bons para mandar queimar. Eis, olha a cena que eu me lembrei agora. E se as vozes desses atores fossem dobradas? Muito bem, o bocangrelho. Já estou farto de ir com isto na mão. Acho que vou pôr no vidro. Faz-me aflição. Vocês têm vozes bem conhecidas. Eu acho que o filme só tinha a ganhar com isso. Caraca, bunda, mas na mão não é que cai. Não cai nada. Isto tem um truque. É uma questão de ângulo. É física. É física, é. Não está a desamaditar no chão. Foda-te! Eu não te disse bom, não. Eu não te disse. Tu é que metes mudanças à bruta? Eu? Eu é que vou conduzir. Foda-te! É o que me faltava. Eu agora sempre caí o de pé de dizer como é que eu devo conduzir. É o que me faltava. Eu me falava. Oh, que é desamada. Ele tem tudo ai que importa de desamada. vai lá.